De volta aqui com mais um vídeo, mais uma batalha dos Pi's, hoje temos Orange Pi Zero 512 Mega contra o Orange Pi Zero de 256 Mega de RAM, já deu pra ver aí nos vídeos anteriores que ele faz milagre, vamos ver aí contra o seu irmão um pouco mais forte, qual a diferença aí de rendimento entre os dois. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Então, acredito que seja 100% melhor a escolha no de 512, que vai proporcionar aí uma emulação mais legal. Beleza? Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. E aí